Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. Apresentação, Seira Oliveira. José Machado Tosta. Nasceu em 29 de dezembro de 1873, em Ilha Terceira, Portugal. Desencarnou em 27 de abril de 1929, em Marechal Hermes, Rio de Janeiro. Na obra, Personagens do Espiritismo, Antônio de Souza Lucena e Paulo Alves Godoy, nos contam que José Machado Tosta veio ainda criança para o Brasil, aqui se erradicando de forma definitiva, considerando sempre a nossa terra como a sua segunda pátria. Interessado nas fileiras espíritas, tornou-se notável divulgador dessa doutrina. José Machado Tosta foi companheiro do grande médium Inácio Bittencourt, Tendo-se destacado pelo seu empenho em publicar colunas de divulgação doutrinária em jornais profanos, notadamente no jornal e gazeta de notícias. Foi companheiro do grande médium Inácio Bittencourt, tendo-se destacado pelo seu empenho em publicar colunas de divulgação doutrinária em jornais profanos, notadamente no O Jornal e Gazeta de Notícias, tradicionais órgãos da imprensa carioca. Durante muitos anos, José Machado Tosta foi secretário da União Espírita Suburbana, famosa instituição que funciona em Narixal Hermes, no estado do Rio de Janeiro. Foi escriturário no departamento dos Correios e Telégrafos e, no recesso do lar, era o dedicado professor dos seus sobrinhos e dos próprios filhos. Digna de registro, foi a sua atuação no campo da difusão da língua internacional, Esperanto. Ao lado do incansável Ismael Gomes Braga e de outros idealistas, manteve constante intercâmbio com esperantistas de todo o mundo. Ao lado do incansável Ismael Gomes Braga e de outros idealistas, manteve constante intercâmbio com esperantistas de todo o mundo, tendo então iniciado a apreciável divulgação dos ideais espíritas. No ano de 1925, em companhia de Carlos Embaçaí, fundou o Centro Espírita Fraternidade de Marechal Hermes, em cuja instituição desempenhou tarefa de grande destaque, tornando-se figura querida de todos que tinham a oportunidade de conhecer. Machado Tosta era representante do jornal O Calaim e da Revista Internacional do Espiritismo, órgãos publicados em Matão, Estado de São Paulo. José Machado Tosta promoveu numerosas conferências no Rio de Janeiro, convidando para isso os mais famosos oradores da época. A amiga e companheira do grande poeta Amaral Ornelas deixou um número razoável de composições em formas diversas. Quando surgiu, em Pedro Leopoldo, o médium Francisco Cândido Xavier, ensaiando seus primeiros passos no terreno da psicografia, José Machado Tosta entusiasmou-se de forma inusitada pelas produções vindas do além, tendo sido o pioneiro na divulgação das novas mensagens por meio de um jornal leigo, fazendo-o por meio da sessão vários cultos, na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. Um fato bastante pitoresco é que o médium Francisco Cândido Xavier foi lançado na imprensa leiga por José Machado Tosta e na imprensa espírita por Inácio Bittencourt, ambos jornalistas portugueses nascidos na Ilha Terceira e vieram muitos jovens para o Brasil. José Machado Tosta foi um autêntico trabalhador da Seara Espírita, conseguindo atrair para esta doutrina muitas pessoas de boa vontade. Entretanto, é sumanamente difícil se traçar, numa pequena biografia, o vulto da obra por ele desenvolvida. Uma coisa, entretanto, deve ser destacada. Ele era amigo intransigente da verdade e foi zeloso, cultivador da pureza doutrinária do Espiritismo. Por tudo isso, pela sua vida, José Machado Tosta está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Acesse o nosso site de Limear das Estrelas. Acesse o site de Limear das Estrelas